Oh, don't mix Oh, bruxo! Fiquei longe, distante, pensando em você Procurei um novo amor, teu gosto, teu sabor O meu fui bugar Doce, 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 doce Eu quero outra vez Escuta, volte, eu amo você Chuva cai, o vento traz Lembrança de você A noite cai, a dor aumenta mais Eu me enganei, ou esse homem Tente perdoar Estou sofrendo, meu amor Preciso te amar Adoro ouvir a tua voz Ficar perto de você Essa distância quer me matar Toma! Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar Quando te conheci Eu sei que não valorizei Você se dedicou e eu contigo só brinquei Oh, se for comparar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Bota que eu quero dizer que te amo Oh, 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 oh Esse amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Anda! Oh, 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 oh Contigo só brinquei Oh, 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 oh Se for comparar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Bota que eu quero dizer que te amo Oh, 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 oh Meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Oh, 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 oh Meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Hoje o sol nasceu mais cedo Tombe! Acho que a lua o deixou Ficou escondido o dia inteiro Tão só Logo em seguida o tempo se fechou Com chuvas de dor A lua nem brilhou essa noite Parece até que ela perdeu sua cor Oh, 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 oh Tô na varanda, tô com saudade Eu penso em você Queria tanto te abraçar E afogar toda essa dor Estou como a lua Querendo mais um beijo Me sinto como um sol Escondido em segredos As noites são frias Não me acostumei Longe de você Você me faz tão bem Ei, 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 ei Hoje o sol nasceu mais cedo Eu acho que a lua o deixou Ficou escondido o dia inteiro Tão só Logo em seguida o tempo se fechou Com chuvas de dor A lua nem brilhou essa noite Parece até que ela perdeu sua cor Oh, 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 oh Tô na varanda, tô com saudade Eu penso em você Queria tanto te abraçar E afogar toda essa dor Estou como a lua Querendo mais um beijo Me sinto como um sol Escondido em segredos As noites são frias Não me acostumei Longe de você Você me faz tão bem Ei Segue no Instagram Arroba Tom Mix UFC E não perca nada No Youtube Tom Mix O Bruxo Uuuuh Menina confusa encontrei Agora é tarde Já me apaixonei Acho que ela tem medo de gostar Já deve ter sofrido por amor Quem sabe posso até mudar Teu jeito de pensar Se acha que teu domingo presta Oh, vem deixa eu me transformar Tão pra te agradar Vem deixa eu ser teu herói Tem uma e-aranha Se jogo Minha teia de amor Homem-Aranha, jogo a minha teia de amor Manda aí, Mzik! Sucesso! Menina confusa encontrei, agora é tarde, já me apaixonei Acho que ela tem medo de gostar, já deve ter sofrido por amor Quem sabe posso até mudar, teu jeito de pensar Se acha que todo homem não presta, vem deixa eu me transformar Tô pra te agradar, vem deixa eu ser teu herói Homem-Aranha, jogo a minha teia de amor 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 Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Mas proposta que sempre me abavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Banda! Banda, batidão do meu Banda, batidão do meu Banda, batidão do meu Não consigo te esquecer Que era só paixão Mas juro que era amor Desse de televisão Banda, batidão do meu DJ Você dizia que era só paixão Você dizia que era só paixão Mas juro que era só paixão De assistir televisão Tom Mix Um show pra você Banda! Banda, batidão do meu Quando estou sozinho Mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu orcute Fico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento Nem parece Amor virtual Porque você só some E aparece Por favor, me dê um sinal No MSN A gente se fala Mas não pode se tocar Te quero de verdade Vem depressa Tô doidinho pra te amar E cadê você? Que sumi Não sumi Só sei dizer Seu nome Seu nome E cadê você? Que sumi Não sumi Só sei dizer Seu nome Seu nome Quando estou sozinho Mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu orcute Fico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento Nem parece Amor virtual Porque você só some E aparece Por favor, me dê um sinal No MSN No MSN A gente se fala Mas não pode se tocar Te quero de verdade E vem depressa Tô doidinho pra te amar Oh, 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 oh E cadê você? Que sumi Não sumi E todas as loucuras Que fiz na minha vida A maior foi deixar você Você bem que avisou E o bobo aqui ficou Sozinho querendo te ver Você se foi Já faz muito tempo que eu estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você Aumenta mais e mais a cada dia Coração que chora Tom que não melhora Solido, castigo, peito, dor na hora E a minha consciência Me faz ver que eu errei Naquele dia Perdoa, amor Perdoa, amor Perdoa e volta pra mim Perdoa, amor Perdoa, amor Não dá mais pra viver assim Perdoa, amor Perdoa, amor Perdoa e volta pra mim Perdoa, amor Perdoa, amor Não dá mais pra viver assim Manda a partidão do meu ouro de sucesso De todas as loucuras Que fiz na minha vida A maior foi deixar você Você bem que avisou E bomba que ficou Sozinho querendo te ver Você se foi Já faz muito tempo que eu estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você Aumenta mais e mais a cada dia Coração que chora Tom que não melhora Solido, castigo, peito, dor na hora E a minha consciência Me faz ver que eu errei Naquele dia Perdoa, amor Perdoa, amor Perdoa e volta pra mim Perdoa, amor Perdoa, amor Não dá mais pra viver assim Perdoa, amor Perdoa, amor Perdoa e volta pra mim Perdoa, amor Perdoa, amor Não dá mais pra viver assim Perdoa, amor, perdoa e volta pra mim Perdoa, amor, perdoa, amor Não dá mais pra viver assim Perdoa, amor, perdoa e volta pra mim Perdoa, amor, perdoa, amor Não dá mais pra viver assim Tom Mix Tom Mix Um show pra você O amor Que sinto por você Não é de TV Não é nenhum sonho Aonde se esconde Tô a tua procura Oh meu amor Oh meu amor Me diz por favor Se você só quer Brincar com meu coração Menino vem me beijar Menino vem me beijar Vem logo vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Menino vem me beijar Vem logo vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Meu doce anjo Você é um sonho Nosso amor é tão lindo Vai além do infinito Meu doce anjo Você é um sonho Nosso amor é tão lindo Vai além do infinito Vai além do infinito Meu doce anjo Você é um sonho Você é um sonho Nosso amor é tão lindo Vai além do infinito Meu doce anjo Você é um sonho Nosso amor é tão lindo Vai além do infinito Limpiani Fortidão 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 DJ Betinho Issa Felice DJ Pica Pau O amor Que sinto por você Não é de TV Não é nenhum sonho Aonde se esconde Tô a tua procura Oh meu amor Me diz por favor Se você só quer Brincar com meu coração Menino vem me beijar Menino vem me beijar Vem logo vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Menino vem me beijar Vem logo vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Toda noite penso em te ligar Mas não sei se você vai falar Tá tão escuro Eu sozinho pensando em ti Quero de novo amar você E as besteiras que fiz Tô pensando em ti Perdoa meu amor Eu te perdi Sei que errei Eu te perdi Foi sem querer Eu te perdi Deixa outra vez Eu te perdi Eu te perdi Eu te perdi E liga pra mim Eu te perdi E não vou conseguir Entre nós dois Tudo acabou Eu te perdi Não quero assumir Eu te perdi Eu peço a Deus pro tempo passar Eu te perdi 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 E liga pra mim Eu te perdi E não vou conseguir Entre nós dois Tudo acabou Eu te perdi Eu quero assumir Bundles Brothers A verdadeira marca do Tecno Melody Melody Não deixa ninguém ficar parado Libera o som Toda noite penso em te ligar Mas não sei se você vai falar Tá tão escuro Eu sozinho Pensando em ti Quero de novo Amar você E as besteiras que fiz Só pensando em ti Perdoa meu amor Eu te perdi Sei que errei Eu te perdi Foi sem querer Eu te perdi Deixa outra vez Eu te perdi Eu te perdi Eu te perdi E liga pra mim Eu te perdi E não vou conseguir Entre nós dois Tudo acabou Eu te perdi Não quero assumir Eu te perdi Eu peço a Deus pro tempo passar E me ajudar a esquecer Eu olho pro relógio E as horas parecem não correr Deixa o tempo te provar Que eu te amo E nas nuvens Escrevo nosso nome O quanto foi lindo Nós dois Meu coração chorando Só Perdoa meu amor Eu te perdi Sei que errei Eu te perdi Foi sem querer Eu te perdi Deixa outra vez Eu te perdi Eu te perdi Eu te perdi E liga pra mim Eu te perdi E não vou conseguir Entre nós dois Tudo acabou Eu te perdi E o que é seu formato Esse é bruxo Esse é bruxo E a cantada que eu te dei Te amo tanto Te amo tantão Te amo tantão Te amo tantão DJ Nilton Pedra, de Belém do Pará, para todo o Brasil DJ Show. Quando eu te vi, gostei. Quando eu te vi, gostei também. E a cantada que eu te dei, não sei, estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando fui te beijar, deixei, quando te abracei, te amei Naquela noite falamos estrelas Prometi ligar, ligou, e você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor? Te amo tanto assim, ó Se um dia eu chorar na madrugada É porque estou pensando em nosso amor Todos os dias quando acordo eu te abraço Eu adoro ouvir tua voz pela manhã Quando a luz do som aparece, né? No seu rosto reflete Você é mais que uma linda mulher, é tudo o que eu sonhei Nunca deixa de te amar, nunca mais Nem brincar de ficar só Nunca mais É tão gostoso te amar, tornado meu coração Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Você é o meu coração Tudo o seu é meu coração Tudo o seu é meu coração Tudo o seu é meu coração Tudo o seu é, tudo, tudo o seu é Panta aos brotes, a maior referência em melody Se um dia eu chorar na madrugada É porque estou pensando em nosso amor Todos os dias quando acordo eu te abraço Eu adoro ouvir tua voz pela manhã Quando a luz do som aparece, não é no seu rosto reflete Você é mais que uma linda mulher, é tudo o que eu sonhei Nunca deixa de te amar, nunca mais Nem brincar de ficar só, nunca mais É tão gostoso te amar, donando meu coração Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Todo seu é meu coração Todo seu é meu coração Todo seu é meu coração Todo seu é, todo, todo seu é Nunca deixa de te amar, nunca mais Nem brincar de ficar só, nunca mais É tão gostoso te amar, donando meu coração Teu amor, teu amor, teu amor, teu amor, teu amor, teu amor Todo seu é meu coração 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 Todo seu é, todo seu é O cheiro está em mim When your heart's under attack Só me resta entregar nas mãos O Tom Mix está aqui Nunca diga nunca Agora Tu vai, I will fight till forever Sentir que você me abraça Porque não vai mais me deixar Tu vou, meu amor, meu amor, por favor And never say never Nunca diga nunca Nunca, 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 nunca diga nunca Estou cansada de escutar Suas promessas Cansada de implorar Pra voltar Pra voltar Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Sofrer tanto assim Nem me deu o motivo pra partir O teu cheiro está em mim Chego a te sentir aqui Só me resta entregar nas mãos Você tem muito contender Tu não radioactive O meu pronouns Vai, i will fight till forever Eu não estou aqui Vou ser tua pra sempre Ninguém dela Está em mim Se te sentir você me abraçar Porque não vai mais me deixar Tá por favor, meu amor, meu amor Por favor, meu amor, por favor Nunca diga nunca Nunca, 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 nunca Estou cansada de escutar suas promessas Cansada de implorar pra voltar Eu nunca imaginei sofrer tanto assim Vem me dê o motivo pra partir O teu cheiro está em mim Chego a te sentir aqui Só me resta entregar nas mãos do destino Não, nunca, diga nunca Estou aqui, vou ser tua pra sempre Sentir você me abraçar Que não vai mais me deixar Por favor, meu amor, meu amor, por favor Nunca diga nunca Não, nunca, diga nunca Estou aqui, vou ser tua pra sempre Sentir você me abraçar Que não vai mais me deixar O meu amor, meu amor, por favor A festa é sua Nunca pensei Me apaixonar assim Você surgiu Me deu o que eu sonhei Nosso amor é lindo E eu me entreguei Você é minha vida Foi feito pra mim A vida inteira Queria amar alguém Que me desse Um amor sincero Encontrei você Meu doce anjo Minha felicidade Já não tem mais fim Eu Não vou te deixar jamais Eu Te amo demais Eu Não vou te deixar jamais Eu Banda! Tribo do Batidão Nunca pensei Me apaixonar assim Você surgiu Me deu o que eu sonhei Nosso amor é lindo E eu me entreguei Você é minha vida Foi feito pra mim A vida inteira Queria amar alguém Que me desse Um amor sincero Encontrei você Meu doce anjo Minha felicidade Já não tem mais fim Eu Não vou te deixar jamais Eu Te amo demais Eu Não vou te deixar jamais Eu O bruxo tá na área Eu não quero mais amar Pra não sofrer de solidão Dói demais meu coração Ai, 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 ai Quando o amor fica complexo Não consegue se entender Não se sabe o que fazer Ai, 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 ai Todo dia, quase toda hora É difícil de saber o que fazer Com essa falta de você Mais um caso complicado de amor Difícil de se resolver Iê, 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 iê Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração 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 Arrebenta com meu coração Eu não quero mais amar, pra não sofrer de solidão Gote mais meu coração, ai, 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 ai Quando o amor fica complexo, não consegue se entender Não se sabe o que fazer, ai, 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 ai Todo dia, quase toda hora é difícil de saber o que fazer Com essa falta de você Mais um caso complicado de amor, difícil de se resolver Arrebenta, arrebenta, arrebenta o meu coração Arrebenta, arrebenta, arrebenta o meu coração Bem de cedo que tô te filmando O que fazer para saber seu nome O segredo do seu coração vou desvendar O meu tipo é daqueles homens Quem escreve ainda manda flores Já não sei o que fazer pra você me notar Só sei quando dormir Vou sonhar com você Fingindo ser a minha namorada Só sei quando dormir Vou sonhar com você Fingindo ser a minha namorada Bamba, Mzik, sucesso! Desde cedo que tô te filmando O que fazer para saber seu nome O segredo do seu coração vou desvendar O meu tipo é daqueles homens Quem escreve ainda manda flores Já não sei o que fazer pra você me notar Só sei quando dormir Só sei quando dormir Vou sonhar com você Fingindo ser a minha namorada Fingindo ser a minha namorada Fingindo ser a minha namorada Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Mas quer saber, tô nem aí Tudo bem, esquece, isso passa Sexta-feira à noite tem balada Se pudesse eu voltava ao passado E faria a terra girar ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E não te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Não é amor Eu quero um tempo Não é amor Eu quero um tempo Não é amor Banda Batitão do Melody E banda tribo do Batitão Sucesso! Se pudesse eu voltava ao passado E faria a terra girar ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E não te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora por que não voltou Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Não é amor Eu quero um tempo Não é amor Eu quero um tempo E cá Banda Batitão Não há nesse mundo um beijo melhor que o seu O melhor presente que um dia Deus me deu Foi ver nos seus olhos o mais puro e verdadeiro amor Eu quero um tempo Eu quero com você O que você quiser comigo Amor te perder Seria o meu pior castigo Eu quero com você Te dei a minha vida inteira Não é insegurança É que é bom demais Você me ama Aham Eu amo você Você me ama Aham Eu amo você Não há nesse mundo um beijo melhor que o seu O melhor presente que um dia Deus me deu Foi ver nos seus olhos o mais puro e verdadeiro amor Eu quero com você o que você quiser comigo Amor te perder seria o meu pior castigo Beijo na boca, é bom demais Provo teu beijo, teu beijo eu quero mais Na festa que eu te encontrei, você tava linda demais Tava no cenário 3D e agora eu vou correndo atrás Eu conto 1, 2, 3 e faço S sem parar Com Betinho e Josimar DJ Aniston vai agitar 1, 2, 3 e faço S sem parar Eu conto 1, 2, 3 e faço S sem parar Com Betinho e Josimar DJ Aniston vai agitar 1, 2, 3 e Juninho já vai metralhar E o Águia vai sobrevoar Eu faço S sem parar Beijo na boca, é bom demais Provo teu beijo, provo teu beijo Provo teu beijo, teu beijo eu quero mais Na festa que eu te encontrei, você tava linda demais Tava no cenário 3D e agora eu vou correndo atrás Eu conto 1, 2, 3 e faço S sem parar Com Betinho e Josimar Com Betinho e Josimar DJ Aniston vai agitar Mano, a R2 A nova batida do Brasil Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Eu quero que você me diga Se me ama ou se não me quer mais Só fico nessa solidão Esperando a resposta do coração Por favor, me liga amor Eu quero que você me diga Se me ama ou se não me quer Se me quer como mulher Volta pra mim Tô com saudades de ti Eu te amo, amor Volta logo, por favor Não dá mais pra viver Eu só quero morrer Só quero ter você aqui, amor Sentindo o cheiro do teu beijo Seu corpo encostando no meu corpo Não dá pra viver sem ti Estou sozinha, sofrendo Precisando de você Só quero que me diga amor Me diz logo, por favor Eu quero que me diga amor Se me ama ou me diz logo, por favor Me deslova, por favor Banda AR2, a nova batida do Brasil O criador de sucesso DJ Rafael, o teleteiro Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Só quero que você me diga Se me ama ou se não me quer mais Só fico nessa solidão Esperando a resposta do coração Por favor, me liga amor Só quero que você me diga Se me ama, se me quer Se me quer como mulher Volta pra mim Tô com saudades de ti Eu te amo amor Volta logo, por favor Não dá mais pra viver Eu só quero morrer Só quero ter você aqui, amor Sentindo tudo o teu beijo Seu corpo engaçando no meu corpo Não dá para de ver sem ti Estou sozinha, sofrendo Precisando de você Só quero que você me diga Só quero que me diga amor Enfraquece Enfraquece Mas não foi nada sério Não foi nada sério O amor Que eu senti assumiu Quando subi Tirei de mim Meu amor Agora é de qualquer um Mandar de ficar Vou dar Mas na, 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 na Quero um conselho Procure a outra Pois eu mudei Não sou uma trouxa Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Tenho que aprender, tenho que aprender, pra não me prender. Banda M5, sucesso! Tu sabe que para, o meu mundo para. Quando estou sem você, quando estou sem você, isso acontece, o homem enfraquece, mas não foi nada sério, não foi nada sério. O amor, que eu senti assumiu, quando subi, tirei de mim, meu amor, agora é de qualquer um, dedicar, voltar, mas na 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 na, quero um conselho, procure a outra. Hoje eu mudei, não sou uma estroxa. Oh nana, tem que aprender, oh nana, pra não me prender. Eu dei tudo a você, quando não tinhas nada, fui a seta da tua longa estrada, e tudo que eu recebi de você, foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim, pra mim, pra mim. E tudo ficou tão claro, quando eu percebi, que você não me amou, queria apenas se divertir, e tudo que eu recebi de você, foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim, pra mim, pra mim. Eu dei tudo a você, quando não tinhas nada, fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você, foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim, pra mim, pra mim. E tudo ficou tão claro, quando eu percebi, que você não me amou, queria apenas se divertir, e tudo que eu recebi de você, foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim, pra mim, pra mim. Ninguém havia sido tão mal assim, pra mim. Hoje eu vi, hoje eu vi, esse amor, que eu perdi, e acabou, sem querer, renasceu, a vontade de ser teu. Tá tão linda, gostosa e muito charmosa, teu dó, ai teu dó. A vontade no peito naquele momento falou, ai falou. Sinto falta dela, sinto falta, né. Sinto falta dela, namorar com ela, nunca mais tive pra mim, uma namorada assim. A-A-A-A-A-R-K A-A-R-K A-A-R-K Hoje eu vi esse amor Que eu perdi e acabou Sem querer renasceu A vontade de ser teu Tá tão linda, gostosa e muito charmosa Teu dó, ai teu dó A vontade no peito naquele momento Falou, ai falou Sinto falta dela, namorar com ela E dois beijos com o calor que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Nunca mais te vi pra mim Uma namorada assim Com mim Sinta e maluquinho, sem batidão Não, 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 só no cortejo Olha amor, eu falhei Quebrei minhas promessas Sei que fui um fraco Já não sei o que faço Hoje quando acordei Eu me vi em outros braços Nem vem dizer que tem outro alguém Volta correndo E dói demais essa paixão Nem vem dizer que tem outro alguém Volta correndo Que é teu meu coração Teu meu coração Sinta e maluquinho, sem batidão Não, 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 só no cortejo Olha amor, eu falhei Quebrei minhas promessas Sei que fui um fraco Já não sei o que faço Hoje quando acordei Eu me vi em outros braços Nem vem dizer que tem outro alguém Volta correndo Dói demais essa paixão Sem vem dizer que tem outro alguém Volta correndo Que é teu meu coração Sem vem dizer Que tem outro alguém Volta correndo Dói demais essa paixão Sem vem dizer Que tem outro alguém Volta correndo Que é teu meu coração Teu meu coração Segue no Instagram Arroba Tom Mix OFC E não perca nada No Youtube Tom Mix o Bruxo O Bruxo O Bruxo E não perca nada